Um salve para o House Start Um salve para o Lord Blaze SC E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão E no vídeo de hoje, galera, estou trazendo aqui de volta, então, as 7 coisas que você não sabia sobre o Survival Craft Beleza? Eu já trouxe vídeos, né, sobre as 7 coisas E eu estou fazendo em partes, né, então galera, eu já fiz a parte 1, parte 2 Então, hoje galera, é mais uma parte desse quadro De 7 coisas que você não sabia sobre o Survival Craft Então, se você curtir, deixe seu like Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal E ativa o sininho de... opa, peraí galera Ativa o sininho de notificações E... Siga os canais parceiros que estão aí na descrição do vídeo Tem também o Instagram oficial do canal E o Discord, beleza? Então, passa lá E galera, antes de eu começar um vídeo, eu só quero corrigir um erro Que eu cometi no vídeo de ontem Né? Eu falei que agosto era hoje, mas não, galera Agosto é... É amanhã, galera É na segunda Então... Eu confundi, galera Então, eu peço desculpas, tá? Que eu... Ou então, eu esqueci que... O mês... Que esse mês aqui tem o... Tem 31 dias Eu esqueci Então... Peço desculpas, beleza, galera? Então... Amanhã que é agosto Hoje não é, beleza? Acabei comentando esse erro aí Sem querer E agora sim, bora pro vídeo Vamos lá Bom, você pode morrer no modo criativo Se você subir Muito alto Mas você aí voando, voando, voando E aqui Você vai começar a tomar dano Aí vem a mensagenzinha escrito que... Que é pra voltar Se o seu inventário estiver muito lotado E não tiver espaço pra guardar seus itens Você pode utilizar o Handcraft E colocar seus itens nele Que abre mais espaço aqui pro seu inventário Então... Essa é uma ideia bem... Então essa dica é muito legal Então... Tem mais espaço no inventário Porque isso vai poder... É levar mais coisas, né? Pra você for pra algum lugar longe Na sua sobrevivência Você pode pegar o gelo de cima das montanhas Então pra você que quer fazer uma piscina Na sua casa É só você ir atrás de uma montanha E coletar o gelo Mas o gelo no chão Você não vai poder pegar Porque se você quebrar Vai virar água Aí não dropa o gelo Você pode inverter os controles Sim Os controles que eu tô usando aqui Eu uso o Movilook Também funciona com botões Eu vou mostrar os dois aqui Então, ó Se você vir aqui em... Kit Não, perdão Não é kit não, galera Perdão É nos três pontinhos Se você vir aqui nos três pontinhos Do lado do kit Settings E foco em controls Aí você vai... Aqui, galera Olha só Left Handed Layout Você coloca no on E olha só o que acontece Não é mais Movilook Agora virou Look Movilook É Acabei descobrindo isso aqui hoje, galera Eu não sabia que dava pra fazer isso Então tem como você colocar os controles Pra... É... Canhoto Né? E também Funciona com os botões também, né, galera Você vem aqui, ó É só você vir aqui E mudar pra... Buttons Aí, galera Olha lá O botão tá... Tá do lado... É... Tá do lado esquerdo, né É esquerdo ou direita, se não me engano Então, mas tá pro outro lado o botão Acabei descobrindo isso aqui hoje, galera Eu não sabia que dava pra fazer isso Você pode mudar a cor da sua armadura Vamos pegar aqui uma armadura de diamante Vamos pegar de ferro Vamos pegar aqui de ferro Beleza Vamos vestir ela aqui Beleza Tá Então você vai vir aqui Você sai do mapa Vai nos três pontinhos, né? Opções Customize Paint Colors Aí você vai pegar a primeira cor da paleta Que é o branco E você vai escolher qualquer cor Vamos ver Vamos escolher aqui É um... Um verde Isso Vamos escolher um verde aqui Beleza Lembrando, tem que ser a primeira cor da paleta Se você alterar outra cor aqui Aí não vai afetar a armadura Tem que ser a primeira cor A primeira cor que afeta a armadura, beleza? Aí você vem aqui em É Play Changes E entra no mapa Pronto Agora eu estou com a armadura verde Se os animais estiverem brigando E você sair do mapa E entrar novamente Olha o que acontece Eles estão brigando Mas Vamos esperar um tempo aqui Beleza Esperei um tempo Agora sim vai funcionar Pronto Os animais param de brigar Parece que foi no outro Vamos fazer a mesma coisa, galera Vamos sair aqui Esperar um tempinho E vamos entrar de novo Olha lá Agora isso continua Mas alguma hora ou outra Se você fizer Isso aqui Eles vão parar de brigar Tem vez que funciona E tem vez que não funciona Olha lá Agora parou E por último O último galera É a árvore mimosa A árvore mimosa Ela é a árvore mais fácil de crescer no jogo Quando você vai pegar uma árvore para plantar Se você pegar uma árvore normal Uma árvore de carvalho Ou uma árvore de eucalipto É raro Essas árvores crescerem É muito raro Você tem que colocar Num lugar Bem Como posso dizer Tem que colocar num lugar Bem certo Né Num lugar bem Bem especial Sabe Aí sim Que elas vão crescer Né Ou seja É muito raro Você fazer a árvore de carvalho E a árvore de eucalipto Crescer Né É muito raro Galera A maioria A maioria que você vai plantar Dessas árvores Vai acabar virando Esse arbusto morto aqui Mas Olha só A árvore de pinheiro Né Assim Você consegue fazer ela crescer sim Beleza Mas só que Não é tão raro Assim Igual a árvore de carvalho E a árvore de eucalipto Né A árvore de pinheiro Você consegue fazer A crescer um pouco Um pouco mais fácil Mas a árvore mimosa Ela é muito mais fácil ainda De fazer ela crescer A árvore mimosa Tem mais chance Então Com a árvore mimosa Se você Coletar as folhas dela E coletar A madeira Você pode fazer É Mais mudas Porque cada folha dessa Né Você consegue Graftar uma muda Então você consegue Graftar bastante mudas Olha o tanto de folha que tem aqui Aí você pode plantar Né Aí você planta Aí você vai ter que dormir Pra no outro dia Pra no outro dia ela crescer Mano Essa árvore pode ser uma fonte infinita de madeira Sim, você pode Porque você vai coletar o tronco dela e as folhas E vai conseguir mudar Aí você vai plantar novamente E quanto mais folhas E quanto mais folhas você coletar Mais mudas você consegue Pra poder plantar E vai crescer mais árvores Então você vai plantando árvore Plantando árvore Plantando árvore E conseguindo muito mais madeira Então essa árvore pode ser uma fonte infinita De madeira Então Dá pra você fazer Uma farm De madeira com ela A árvore mimosa É uma árvore É muito boa É Pra fazer essa farm Então é isso galera Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então É isso galera E a pergunta Craft de hoje É Se você fosse criar É Um mod No Swarblecraft Criar um mod O que você É Colocaria nesse mod O que você adicionaria Beleza Então é isso Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau